O governo admite que 85% da população portuguesa vai estar vacinada antes da terceira semana de setembro. Sendo assim, a terceira e última fase do levantamento das restrições poderá mesmo ser antecipada. O processo de vacinação em Portugal tem avançado a bom ritmo. Depois de se ter atingido os 70% da população com a vacinação completa, antes do esperado, pensa-se agora em atingir a terceira fase de uma forma prematura. Cerca de 150 mil crianças foram vacinadas durante este fim de semana, esperando-se que no próximo fim de semana continue a vacinação desta faixa etária e posteriormente, obviamente, através de outros procedimentos, nomeadamente de casa aberta, poder continuar essa vacinação para chegarmos entre a terceira e a quarta semana. Se possível, antes ainda seria melhor, claro está, dado que estamos com alguns níveis de antecipação, para chegarmos aos 85% de esquema vacinal completo. Em Faro, uma das zonas com menor taxa de vacinação no país, António Lacerda Salles aproveitou também para enaltecer o processo de vacinação, no momento em que Portugal registra 80% da população com uma dose e 72% com o esquema vacinal completo. O secretário de Estado do Adjunto e da Saúde lembrou ainda que Portugal é o terceiro país do mundo com a maior taxa de vacinação. Sobre o uso da máscara, Lacerda Salles aproveita a boleia do Presidente da República para dizer que também vai ser dos últimos a deixar de usar este tipo de proteção. Eu pessoalmente aconselho também, mesmo para além da data, daquilo que for o quadro legal relativamente à máscara, eu diria que há sempre decisões, que são decisões pessoais, que são decisões de bom senso, que são decisões de equilíbrio e que muitas das vezes, provavelmente, cada um de nós equacionará perante grandes aglomerados ou em espaços fechados, poder manter a máscara. Obviamente que isso não acontecerá se estivermos em espaços abertos, em espaços livres com muito pouca gente. Portanto, acho que isso depois dessa data ficará muito ao nível da decisão pessoal e da consciência de cada um. Quanto ao recomeço das aulas, garantiu que as autoridades de saúde estão a revisitar o referencial de escolas do ano passado, que já estava integrado na mentalidade da comunidade escolar. No entanto, admitiu que a questão da vacinação permitirá alguns ajustes e que, portanto, este referencial será ajustável aos novos tempos. A quarentena de 14 dias em casa para vacinados que entraram em contato com uma pessoa que apresenta risco mantém-se para já, porque qualquer alteração necessitará de suporte técnico.